Eu sou a doutora Rosa Séria, cardiologista pediátrica, fundadora do Pró-Criança Cardíaca, idealizadora e coordenadora da construção do Hospital Pró-Criança Júlio da Batista. Em 1996, quando eu já tinha me aposentado do Hospital Público, os pacientes me procuravam, porque eles não tinham de ser atendidos, e aí eu resolvi criar o Pró-Criança Cardíaca para poder atender essas crianças, porque eu podia fazer a consulta no meu consultório elétrico, então eu não podia, como eu ia arcar com os custos dos procedimentos invasivos, como cirurgia cardíaca, cateteria cardíaca, e aí eu criei o Pró-Criança Cardíaca. Na ocasião, eu trabalhava no Pró-Cardíaco, fiz um convênio com o Pró-Cardíaco para poder atender essas crianças. Este ano, nós estamos comemorando 26 anos cuidando da criança cardíaca carente. Isso é muito importante. E quantas vidas foram salvas quando você tem algum poder e usa esse poder para ajudar o outro, isso é muito importante, porque não adianta nada, eu não preciso disso tudo, entendeu? Eu tenho a minha clínica, você pode dizer, minha clínica, eu atendo os pacientes de convênio, particulares, e o Pró-Criança Cardíaca, que atende essas crianças carentes. Já foram mais de 100 mil atendimentos, procedimentos invasivos, mais de 1.500 procedimentos invasivos, e todos esses procedimentos, como cirurgia cardíaca, cateteria cardíaca, tudo isso, dentro do hospital, ninguém sabe quem é Pró-Cardíaco, quem é particular e quem é convênio. É o mesmo tratamento. E a gente tem uma ligação muito forte com todos eles, além do atendimento médico, eles recebem também cesta básica, medicamentos, é um trabalho realmente que eu fico contente de ter conseguido fazer, porque parecia, quando eu comecei, todo mundo achava, não vai dar, não vai dar, por exemplo, quando eu decidi que eu queria ser médica, mesma coisa. Isso há anos, como é que mulher, você vai conseguir fazer o quê? Porque, no entanto, eu fui criada no orfanato, e aos 14 anos eu resolvi tomar a rédea da minha vida, e eu, aos 18 anos, resolvi sair. Quando eu saí do colégio, fui procurar como estudar medicina. Não foi fácil, mas consegui. Quando você vê a medicina como responsabilidade, porque é muito triste, você tem que vestir a camisa da família, criança com cardiopatia, criança que vai ter que ser operada, e muitas delas são cardiopatias complexas. Eu, toda noite, eu não durmo sem rezar, pedindo para Deus iluminar a nossa equipe cirúrgica, para que os resultados sejam muito bons. E a gente acompanha essas crianças direto. Eu não opero e vou embora, não. Continuo sendo acompanhadas no meu ambulatório do próprio criança cardíaca, do mesmo jeito que as crianças particulares de convênio são acompanhadas aqui, na minha clínica. Medicina não é emprego, é responsabilidade.